Senado debate metas do Brasil para a conferência do clima marcada para novembro no Egito. Comissão de Meio Ambiente discute impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas. E parlamentares árabes visitam o Senado e manifestam interesse em investir no Brasil. Olá, hoje é quarta-feira, 14 de setembro. O Senado Notícias está no ar. O Senado debateu ontem um cumprimento pelo Brasil das metas estabelecidas na Conferência do Clima da ONU de 2021 e as propostas para a próxima cúpula climática que ocorre em novembro. A Conferência das Partes, ou COP, sobre clima é o mais alto fórum de decisão da Convenção das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, que reúne os países que se comprometeram a conter o aumento do aquecimento global com a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Especialistas e cientistas da área foram convidados a debater o assunto em sessão temática no Senado Federal e avaliar o cumprimento das metas pactuadas pelo Brasil na COP26 no ano passado e os desafios e propostas para a COP27, que acontecerá em novembro no Egito. O Brasil ratificou o Acordo de Paris em setembro de 2016, mas até hoje não explicou como vai cumprir essas metas. Não adotou políticas domésticas que sejam suficientes para nos fazer cumprir essas metas. O Brasil é hoje o quinto maior emissor de gases de efeito estufa no planeta. A gente só fica atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia, sendo que nesses países a principal fonte de emissão é a queima de combustíveis fósseis e no caso do Brasil a principal fonte de emissões é a forma como a gente usa o território, o uso da terra. Dados do IPAM demonstram que 30% dos cadastros ambientais, rurais e legais estão em áreas de floresta pública não destinada. E essas áreas correspondem a 66% do desmatamento nesse período. Desmatamento importa porque, como a gente ouviu nas falas anteriores, essa é a nossa principal contribuição em relação às nossas emissões de gases de efeito estufa. Precisamos então conter o aquecimento global em até 1,5 grau Celsius em relação aos perigos pré-industriais e para isso todas as estratégias devem ser ponderadas, debatidas e consideradas. E claro, sempre com preconceito que exclui o fator preservação do método produtivo e respeitando o trabalho das famílias e dos pequenos, médios e grandes produtores. O desmatamento em todos os biomas segue avançando em ritmo alarmante. Na Amazônia, 2021 alcançou a maior taxa de desmatamento nos últimos 15 anos. O cerrado, o berço das nascentes de oito das nossas principais bacias hidrográficas, também vem sendo ameaçado. Isso sem contar os efeitos das mudanças climáticas em nível global, que poderá deixar o cenário ainda pior. Durante a audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, e especialistas alertaram para o impacto ambiental das ocupações ilegais na Amazônia. A reunião faz parte de um ciclo de debates sobre a política de regularização fundiária. Esse foi o primeiro debate para avaliar a política de regularização fundiária do governo federal, além dos impactos ambientais causados pela ocupação ilegal de áreas públicas, com foco especial na Amazônia Legal. De acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, até o fim de 2020, mais de 14 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas ou com destinação incerta foram registrados ilegalmente como propriedade particular no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental, o CAR. O número corresponde a 29% da área total dessas florestas. O estudo ainda aponta que grileiros declaram ao sistema supostos imóveis rurais para simular um direito sobre a terra que efetivamente não possuem. Hoje damos início ao ciclo de debates que tem por objetivo a colheita dos subjecílios para avaliação de política pública dessa comissão. Com essa avaliação, teremos a oportunidade de mostrar ao Brasil e ao mundo, mais uma vez, a escolha pela política de destruição que está em curso em nosso país. O volume de área desmatada está crescendo em todos os biomas, segundo o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil. Está concentrado em alguns estados, principalmente no Pará, Amazonas, Mato Grosso e Bahia. E boa consolidação do dado do MAP Biomas Alerta para esse Relatório Anual do Desmatamento foram identificados em 2021 16.557 quilômetros quadrados de desmatamento, lembrando que cada um deles foi individualmente verificado. Isso foram 69.700, quase 70 mil eventos de desmatamento, que somaram essa área de 16.557 quilômetros quadrados. Então, em 2021, o dia que teve mais desmatamento, a gente estima que foi dia 21 de julho, quando chegou a 5.940 hectares desmatados em um único dia no Brasil. Isso dá mais ou menos 2,2 milhões de árvores cortadas em um único dia. Em 2021, foi detectado desmatamento em metade dos municípios brasileiros, ainda segundo o relatório. No estado de Rondônia, em todos os municípios, 70% das áreas são privadas e 5% terras públicas. Quando a gente faz um recorte fundiário, que é recortando as áreas de acordo com a sua posição fundiária, a gente encontra que 70%, 69,5% das áreas estão sob gestão privada, seja no CAR, seja no CIGF, seja em assentamento. Historicamente, a área de desmatamento em áreas protegidas é cerca de 1%. E nesses últimos três anos, houve uma aceleração e hoje a gente chega a 5% do desmatamento detectado dentro de unidades de conservação e terra indígena. Não que ela seja feita por quem está responsável por essas áreas, mas são agentes que estão invadindo essas áreas e causando esse desmatamento. E qual a solução para combater o desmatamento? A gente precisa, de um lado, aumentar a probabilidade de detectar o desmatamento. Quanto mais for provável que você detecta o desmatamento, é a percepção da detecção menor a propensão a desmatar. O segundo, a gente precisa aumentar a probabilidade de que, uma vez identificado o desmatamento, é identificado o responsável e ele será penalizado. A gente precisa aumentar, por fim, a probabilidade de que, mesmo que identificado e penalizado, o benefício que se obtém do desmatamento não seja maior do que a penalização, o que mantém o incentivo a desmatar. Cerca de 29% da Amazônia Legal é de áreas ainda sem destinação definida. E é nelas que está concentrado 41% do desmatamento, segundo a representante do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. A gente entende que esse desmatamento que está ocorrendo nessas áreas não destinadas, eles, na verdade, são um grande indício de que essas áreas estão sendo ocupadas com a expectativa de que, em algum momento, o poder público vai legalizar essas ocupações, emitindo títulos de terra. Relatório da Transparência Internacional sobre Grilagem e Corrupção na Regularização Fundiária no Brasil mostra as práticas que contribuem para o aumento das áreas desmatadas. O relatório propõe quatro eixos de ação para combater essas práticas. O primeiro é o fortalecimento da governança fundiária, muito baseado nas fragilidades da governança, que a grilagem se perpetua e os crimes conexos podem acontecer. Em segundo lugar, aprimorar a transparência e o controle social, reforçar os controles e as ações de fiscalização. E, por fim, que é um tema muito relevante para esse debate, vetar qualquer reforma do marco legal da regularização fundiária que sinalize anistias futuras. O chefe do Legislativo dos Emirados Árabes conversou nesta terça-feira com senadores sobre investimentos no Brasil. Eles manifestaram interesse em setores agrícolas, como a produção de café. Visitou o Senado nesta terça-feira o presidente do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos, Sacre Gobas, com sua comitiva. Eles se reuniram com os senadores Marcos Duval, Carlos Portinho, Eduardo Girão e Nelsinho Trad, que fazem parte do Grupo Parlamentar Brasil-Emirados Árabes Unidos. Eles estão investindo em tecnologias, buscando isso. Em cada país estão buscando a sua característica. E no Brasil, eles estão buscando essa questão da arco-pecuária, da alimentação, da carne, café. Então, não tem outro país que pudesse oferecer isso como nós, brasileiros. E essa oportunidade que a gente, como senador, é fazer a ponte. Antes, os parlamentares árabes visitaram também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na residência oficial. Eles falaram sobre estreitamento das relações bilaterais e sobre a importância da diplomacia parlamentar como um instrumento de aproximação para a maior integração entre os dois países. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu ontem com o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil. O senador informou no Twitter os assuntos tratados na reunião. Vamos conferir aqui no telão o que ele escreveu. Recebi, nesta terça-feira, em Brasília, o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Conef, para tratarmos da cooperação histórica entre os nossos países. No encontro, discutimos temas ligados à questão ambiental e à necessidade da ampliação dos investimentos no setor, além do fortalecimento das relações bilaterais e das instituições. Reforcei, para o representante norte-americano, a certeza do bom encaminhamento do processo eleitoral do Brasil e o compromisso do Congresso na defesa do sistema eleitoral, da democracia e da independência entre os poderes. Se é difícil gerenciar o orçamento de uma casa, imagine o orçamento de um país do tamanho do Brasil. Para ajudar a compreender melhor o orçamento da União, as consultorias do Senado e da Câmara elaboraram o informativo sobre a tramitação do projeto de lei orçamentária anual. Está tudo lá. Receita, despesas, dívidas e os números têm que ser precisos. Um cálculo errado pode atrapalhar em muito as contas do país. O crescimento do PIB, que na proposta foi considerado como de 2,5% para 2023, tem previsão do mercado, de analistas do mercado, de crescimento de apenas 0,37%. E isso é relevante porque esse otimismo do projeto acaba impactando as receitas ali previstas. Então, em expectativa de mercado se confirmando, teremos em 2023 receitas abaixo do que está previsto no projeto. O informativo detalha os gastos previstos de cada órgão dos três poderes da União. Uma novidade é que os gastos mínimos da saúde contam agora com recursos de emendas parlamentares. O projeto de lei orçamentária prevê para a área de educação e saúde os valores de R$ 119,8 bilhões para manutenção e desenvolvimento do ensino e R$ 149,9 bilhões para ações e serviços públicos de saúde. No caso da saúde, especificamente, é importante só a gente mencionar que o Poder Executivo alocou, dentro dessas despesas para ações e serviços públicos de saúde, R$ 19,6 bilhões em reservas específicas para atender as emendas parlamentares. Ou seja, o Poder Executivo encaminhou o projeto contando que as emendas parlamentares contribuam nesse valor para o cumprimento do mínimo constitucional. Depois de uma década de tramitação, o projeto de lei aprovado na Câmara com modificações volta ao Senado para nova avaliação. A proposta prevê o fim da saída temporária dos presos no Natal e em outras datas comemorativas. No Brasil, cerca de 700 mil homens e mulheres cumprem pena em regime fechado. Na letra da lei, o preso deve passar por um período de recuperação até poder voltar ao pleno convívio com a família e a sociedade. Alguns estabelecimentos têm condições de oferecer aos detentos meios para aprender ou praticar um ofício, estudar e ocupar o tempo com atividades produtivas. No entanto, apenas um número reduzido de unidades ofertam essas oportunidades. O quadro visível é um misto de superlotação, promiscuidade e revolta, num círculo vicioso que torna quase impossível deixar a criminalidade. A lei de execuções penais instituiu a saída temporária para estimular o bom comportamento e recondicionar o indivíduo. Tem direito a esse benefício o preso já em regime semiaberto e que tenha cumprido um sexto da pena se for primário ou um quarto da pena se for reincidente. A boa conduta também deve ser checada pelo juiz junto à direção do presídio. Passar o Natal, o Ano Novo ou o Dia das Mães junto aos familiares seria uma etapa para a ressocialização. Mas nem sempre a sociedade encara dessa forma. Em destaque nas manchetes da mídia, autores de crimes hediondos, após cumprirem as exigências, foram contemplados com a saída temporária. A sociedade se manifestou contra. O resultado foram numerosos protestos, mesmo com evidências a favor do benefício. Na saída temporária do Natal de 2020, a única realizada naquele ano da pandemia, dos 31.538 presos que tiveram direito, 1.700 não retornaram à prisão. Cerca de 5% do total. O PLS nº 7 de 2013, ele vem ao encontro da sociedade no sentido de acabar com as férias dos presos, visando assim reduzir a criminalidade. Em 2012, o Senado aprovou um projeto endurecendo as regras para a saída temporária. Mas em 3 de agosto deste ano, um substitutivo aprovado na Câmara acaba de vez com a saidinha. Pela forma como está redigido o projeto, trata-se de um apelo populista, de viés extremamente punitivista e que não leva em considerações as estatísticas, os dados reais daquelas pessoas que estão beneficiadas por esse direito. O projeto, por si só, também é de duvidosa constitucionalidade, tendo em vista que coloca todos os presos e as presas nas mesmas condições. E isso fere a dignidade da pessoa humana e a individualização da pena. Vivenciamos um sentimento de insegurança. Somos assombrados pela violência todos os dias e a sociedade clama por uma política criminal mais eficiente. No entanto, é necessário considerar que a saída temporária é um benefício aparado por lei e condicionado a regras e critérios rígidos para que a ressocialização, ao permitir que o preso mantenha laços sociais e familiares, seja válida. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto